Estamos na mansão palacial na parte oeste do bairro judaico de Jerusalém. Uma casa muito grande e muito rica do período romano, destruída no ano de 78 depois de uma revolta mal sucedida contra a Roma. As pessoas que viveram aqui devem ter sido líderes pela opulência e pelos detalhes, pela atenção ao puro e ao impuro. Temos um banho ritual aqui de fato maior do que se poderia esperar. Embora tivessem mais do que o necessário, essa atenção a rituais de purificação é tão exagerada que chamou a atenção dos escavadores, que acreditam que essa casa possa ter sido do sumo sacerdote da época. A sala é a mais bem imobiliada de Israel antiga do primeiro século. Há mesas de dois tipos, mencionados na literatura judaica, mesas de pedra que pessoas pobres não poderiam comprar. Vemos aqui também um luxuoso mosaico desenhado no chão e provavelmente o acabamento da parede imitava mármore, porque alguns fragmentos desse material foram encontrados aqui. Na continuação da história, vemos que famílias de sacerdotes viviam perto umas das outras na cidade alta de Jerusalém do primeiro século. Bem, não há dúvida de que ser sacerdote no primeiro século era muito bom. Essas pessoas eram extremamente ricas, desfrutavam de um alto status social, eram pessoas muito influentes. Esta mansão é o maior e mais luxuoso prédio nessa área da Jerusalém do primeiro século. É muito mais rica do que outros prédios. Pinturas muito sofisticadas nas paredes, os mais requintados mosaicos no chão. E não é só isso. Esses cômodos com escadas dando para o porão estão ligados ao maior cômodo jamais encontrado nessa parte da cidade. As paredes são muito bem acabadas. Aliás, pilastras como essas foram construídas para sustentar os prédios modernos acima de nós. Então essa era uma grande construção, obviamente reservada para reuniões muito importantes de sacerdotes. Veja isso. Aqui está a parede dos fundos dessa sala, num acabamento magnífico, cuidadosamente cortado, muito bem sucado com a superfície bastante plana. Só um outro lugar em Israel teria um acabamento assim, o palácio do rei Herodes. Mas esse não é o palácio dele. Nós falamos que aqui é a casa de algum líder, mas um líder religioso, muito rico, um sumo sacerdote. Alguns acreditam que essa deve ter sido a casa do sumo sacerdote Caifás. Quando Jesus foi então interrogado na casa de Caifás, deve ter sido num lugar como esse. O Sinédrio, formado pelos governantes religiosos do povo judeu, criou centenas de regras que eram seguidas minuciosamente. Uma dessas regras é que eles nunca se reuniriam à noite, mas para julgar Jesus, eles se encontraram à noite por conveniência e em segredo. Na verdade, a prioridade daquela reunião era declarar Jesus culpado e entregá-lo aos oficiais romanos para condená-lo à morte. O Sinédrio e todo o povo foram incapazes de reconhecer os sinais da vinda do Messias. Eles deveriam ter reconhecido que Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento que diziam quem seria o Messias, quando ele viria, como ele seria, que tipo de coisas ele faria e ainda como ele morreria. Mas eles não o reconheceram porque estavam fanatizados pela sua religiosidade, riquezas, rituais diários, nas coisas do templo e neles mesmos. E assim, perderam o maior presente que Deus deu ao homem. Hoje, quais são as coisas que nos impedem de ver realmente quem é Jesus? Creio que muitas podem ser as mesmas que cegaram o sumo sacerdote e o Sinédrio. Nós vivemos uma sociedade rica, numa época de abundância. Temos todos os tipos de ídolos, como trabalho, dinheiro, propriedade, sexo. Nós focamos em todos os tipos de coisas, ao invés de focar na mensagem de Deus, Cristo, o Filho de Deus. Enquanto os líderes religiosos julgavam Jesus, sentado no pátio, estava o mais próximo seguidor dele, Pedro. Veja a seguir.